Fala galera, animados pro quadribol. Bom, aqui nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como você jogar, entender mais ou menos como é que funciona o quadribol, os atributos ali e vou te ensinar a vencer no quadribol. Aí você pergunta, ah Wing, como é que você sabe vencer no quadribol e te lançou agora? Bom, na verdade é porque já existia no chinês e eu jogava o chinês e particularmente eu era um pouco bom nisso daqui. Bom, vamos lá, vamos primeiro falar das vassouras, mas antes né, já sabe, se inscreve no canal pra fortalecer, dá aquele like se o vídeo te ajudar você dar o like, se não ajudar você dar o dislike. Tem links aí na descrição também de comunidade e de guias, tá bom? Então bora lá. O que que a gente tem aqui? As vassouras. Qual que é a melhor vassoura? Bom, uma novidade que lançou aqui que não tinha no chinês que são os atributos, tá? Você agora pode personalizar os atributos, antigamente era fixo. Pra quem pegou o pré-registro ganhou a Nimbus 2000, mas pra quem não ganhou a Nimbus 2000 você tem essa daqui que é uma equivalente, tá? A diferença é que a Nimbus 2000 ela tem uma aceleração um pouco maior. Tá? E a velocidade também. Vida aqui é o de menos, por mais que a gratuita aqui ela dê 6 vidas, gente, vida pra você perder uma vida, você tem que falhar bastante vezes, a não ser que você seja meio capenga ou então você esteja bastante lagado, você não vai precisar de tanta vida assim, tá? Então 4 vidas aqui é o suficiente. Deixa eu explicar os atributos, tá? A aceleração é o básico, é o tempo que você demora pra chegar na velocidade máxima. Velocidade máxima é a velocidade máxima, não tenho o que falar. Agora o que importa aqui é a corrida da equipe, é um dos atributos mais importantes, por quê? A diferença entre você ser bom nisso daqui é você saber usar a corrida da equipe. O que é a corrida da equipe? Toda vez que você desvia do seu oponente, né, do seu bonequinho que fica lá parado, você vai ganhar uma pontuação. E quando você ganha essa pontuação, você enche uma barra, chamada barra de corrida da equipe. E quando você chega no máximo dessa barra, você ganha um impulso. E se não me engano, toda sua equipe ganha um impulso. E essa é a diferença crucial entre você estar ganhando e você estar perdendo. É justamente você saber desviar na hora certa, é você saber aproveitar essa brecha. Então assim, você vai ganhar 40 pontinhos aqui quando você terminar o modo história. E você pode... 40 pontos aqui vale a 10 aqui, 40 coisinha, né. Então assim, eu coloquei os 10 já no corrida da equipe, porque isso daqui é crucial. Depois eu aumento ali a aceleração e tal. A aceleração é importante justamente pra quando você não bate muito nos adversários. Então pra mim o foco agora é velocidade. Porque a aceleração aqui é útil, muito útil. Mas você vai esbarrar algumas vezes e a aceleração assim não vai ser a coisa mais crucial do mundo. Então aqui, depois eu vou investir em velocidade, né. E depois eu coloco a aceleração. Bom, a melhor vassoura ela vai depender da raridade, porque agora com os atributos, quanto maior a raridade, maior o cap de atributos, né. Eu recomendo você não colocar vida, principalmente depois, com o tempo você vai pegando o jeito. E você vai perdendo cada vez menos vidas, né, por uma questão de experiência. Então bora lá mostrar na prática como que é o jogo, né. Eu vou mostrar aí mais ou menos como funciona, vou mostrar o cuidado da equipe também. Então bora lá pra uma partidinha. Aqui você pode chamar seus amigos, se você quiser. Eu vou só iniciar mesmo, que eu vou fazer sozinho. É, eu vou dar match com outras pessoas aleatórias e tal. Não necessariamente são da mesma casa, tá. Aqui provavelmente eu acho que eu devo estar jogando contra a bot. É a minha primeira partida fora do tutorial. Então ó, com a aceleração aqui eu já cheguei na máxima. Então vê se... Você já vê que a aceleração não é uma coisa mais importante. Tá vendo aqui eu desviando? Isso daqui é uma das coisas mais importantes. Tá enchendo a barrinha aqui. Essa barrinha é muito importante. Então eu começo a desviar de propósito, ó. Nossa, tem uma lagadinha aqui, eu achei que não ia desviar. Aí ó, ativei a corrida da equipe. Olha o boost que eu tô recebendo. Isso daqui é muito bom. Ah, e outra coisa. Quando você tá nesse boost, ele já marca pro gol automaticamente. Então esse é uma das outras vantagens, tá. Então esse daqui é o atributo mais importante que vocês devem focar. Se vocês quiserem ganhar, né. Se vocês não quiserem... Aí coloca o outro atributo aí, tá tranquilo. Nada contra, né. Eu vou desviar aqui. Bom, um jeito de você recuperar sua vida, que é essa barrinha verde aqui. Você tem quatro barrinhas, então eu posso colidir quatro vezes. Às vezes aparece uma barrinha verde no meio do mapa. E essa barrinha verde, ela enche o HP. Se não me engano, enche o HP de todo mundo, né. É o HP do seu time todo até. Não faz tanta diferença pegar... Não faz diferença sim, desculpa. Quando você tá no boost, você pode pegar a barra de aceleração no chão. Que você vai ganhar mais velocidade. Então aqui, ó. Posso fazer isso daqui. Você percebe que é bom também. Bom, e vence quem manjar mais disso daqui, né. Quem se aproveitar melhor. Existem os pontos acumulativos. Quando você desvia de vários em seguida, você ganha mais pontos, tá. Então, você pode ganhar até 45 pontos. Fica atento nisso. 45 pontos pra encher essa barrinha, no caso. Outra coisa, o que eu acabei de fazer aqui. Quando eu recebi a bola, eu já tenho que tá olhando pro gol. Isso me faz economizar tempo. E na hora que eu já tenho que jogar a bola, eu já tô clicando onde eu tenho que jogar. No caso, eu já vou adiantando que eu tô usando emolador. Tem link aí do emolador na descrição. Antes que perguntem, porque vão perguntar, eu sei disso. Aqui é essa barrinha verde. Essa barrinha verde é a que enche HP. Mas todo mundo tá com o HP cheio, então tá tranquilo. Aqui, ó. Tranquilo. É só fazer isso daí e vocês vão ganhar, tipo, a maioria das partidas. Porque vai ter gente que não vai fazer isso daí. Vai ter gente que não vai assistir o vídeo e não vai saber disso, beleza? Então, é assim que você vai ganhar a maioria das suas partidas. Pode confiar em mim. É assim que eu fazia lá no chinês. E só sucesso. Bom, se esse vídeo te ajudou, repito, dá aquele like de volta. Se inscreve pra mais vídeos. E deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o quadribol. Beleza? Então o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. E até a próxima. E aí Tchau. 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 Tchau.